Neste vídeo vamos falar sobre má vida fossa poplita ou malformação artério-venosa da fossa poplita. A fossa poplita é a região posterior do joelho. Ali frequentemente nós temos cisto poplita, cisto de Baker, às vezes linfonodos e você tem o feixe vasculonervoso que passa ali, que é a artéria veia poplita e alguns nervos. Frequentemente então você tem lesões císticas em decorrência da presença de cisto de Baker. Mas temos que prestar atenção porque ocasionalmente você pode ter lesões que aparentam ser císticas, mas não são. São lesões vasculares, como por exemplo a neurisma da artéria poplita, que é uma dilatação da artéria poplita. Você pode ter também malformações artério-venosas que formam vasos dilatados na região poplita, a mave da fossa poplita. Então é importante você identificar as estruturas císticas ou que parecem ser císticas na fossa poplita e ter certeza que é apenas um cisto de Baker ou pode ser uma lesão vascular. Porque se houver essa possibilidade de ser uma lesão vascular, é importante que você faça o contraste e é importante que você faça uma anjo ali na região do joelho, uma anjo-RM na região do joelho. Porque o tratamento vai ser completamente diferente. Então vamos ver aí um caso de mave da fossa poplita. Vamos ver aqui imagens de um caso de mave da fossa poplita. Mave é malformação artério-venosa, uma malformação vascular. Veja aqui a axial T2-FET7, há um volumoso derrame articular. Observe aqui fêmur e patela. E aqui na fossa poplita você já vê esse nódulo com hipocinal em T2. Então a maioria dos nódulos na fossa poplita ou são cisto de Baker e teria hipersinal em T2 ou são linfonodos e também teriam sinal aumentado em T2, sinal intermediário aumentado em T2. Então sempre que você vê um nódulo na fossa poplita, que é a região posterior do joelho, que tem hipossinal em T2, é obrigatório você afastar ou pesquisar a alteração vascular ou a neurisma da artéria poplita ou a malformação vascular. Veja aqui no DP o nódulo com hipossinal em T2, mesma coisa. No sagital DP, veja aqui o nódulo com hipossinal em T2, FET7, o nódulo com hipossinal, outro aqui. E aí, suspeitando-se de alteração vascular, é necessário você fazer uma anjo, uma anjo com contraste. E veja aí o que apareceu. Uma malformação vascular. Isso aqui são todos vasos dilatados, tortuosos, com aneurisma. Então uma malformação artério-venosa na fossa poplita. Então sempre lembrar disso, cisto de Baker e linfonodo na fossa poplita, eles têm hipersinal em T2. Cisto de Baker tem um hipersinal bem evidente, linfonodo pode ter um sinal intermediário, mas geralmente nenhum deles tem hipossinal. Se você tiver uma lesão nodular com hipossinal em T2 na fossa poplita, você tem que fazer uma anjo ressoa aí para avaliar os vasos nessa região. Então esse era um caso de malformação artério-venosa da fossa poplita. Ok, então neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.